Bem-vindos, amigos do Claramente. Será que você está na plenitude do que poderia vir a ser com pessoa? Ou sente que está encolhido, encolhida e sente que precisa expandir a sua personalidade para ser mais útil na vida? Vamos pensar agora sobre esse assunto. Podemos nos distanciar de ser o que Deus quer que sejamos porque a nossa mente constrói defesas contra a dor psíquica e algumas dessas defesas podem nos fazer recuar de ser o que é possível ser como personalidade. Em outras palavras, as experiências de sofrimento emocional vividas ao longo da infância e adolescência moldam nossa personalidade e nos fazem o que somos. Nós nos tornamos aquilo que causa menos dor. Se você não gosta do jeito que é, isso pode ser sinal de que você se rejeita, embora tenha boas características. Ou seja, você pode ter uma atitude de autodepreciação. Mas também se você não tem gostado do jeito que é, isso pode ser sinal de que Deus está te chamando para crescer. Também é verdade que podemos ter recuado demais quando crianças e jovens para nos defender daquilo que nos machucava em nossa família de origem e talvez tenhamos deixado de lado boas características, nos tornando menos do que Deus quer que sejamos. Pode ser que você tenha convivido ao longo da infância com uma mãe autoritária e copiou esse modelo de ser se tornando também autoritária no seu relacionamento com outras pessoas na vida adulta, seja com seu marido, no trabalho ou em outros relacionamentos. Talvez seu lado doce, meigo, esteja por debaixo do tapete do autoritarismo. Mas pense que é possível mudar o que somos e que não é bom, aquilo que não é bom, não é saudável. Mas você precisa querer isso. Tem pessoas que sofrem emocionalmente porque ainda não se tornaram o que Deus quer que elas se tornem. E tem pessoas que se acostumaram a ser de um jeito que não pensam, ou que elas pensam que não podem mudar. Talvez ainda sejam dominadas por medos excessivos, ansiedades inúteis e tristeza que já podem deixar de existir. Cada um precisa escolher querer enfrentar os desafios de crescer, abandonar comportamentos ruins para si e para os outros. Isso depende de uma decisão pessoal. Deus não vai forçar uma pessoa a ser o que ela não está pronta para ser e talvez não queira mudar. Ele convida, mas não força. E cada um decide o que quer se tornar, a quem quer seguir como modelo de comportamento. Lembra que Jesus disse que ele está à porta e bate? Ele não força a entrar em sua vida se você não quiser. Um teólogo disse assim, A revelação de quem nós somos é dolorosa. Interessante que na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, existe uma narrativa que mostra que Deus promete operar uma purificação em nosso caráter para que possamos amadurecer do ponto de vista psicológico e também obter melhor discernimento espiritual. Nesse texto de Ezequiel, capítulo 36, o Criador dos seres humanos diz que dará um novo coração ao que deseja isso e que busca isso sinceramente. Ele promete tirar o coração de pedra, que significa uma mentalidade não amável, e colocar no lugar um coração de carne, que significa uma mente amorosa, compassiva, significa um novo entendimento. E um fato interessante ainda nesse texto de Ezequiel, capítulo 36, é que mais adiante, lá no versículo 31, existe um comentário de que quando Deus estiver fazendo esse trabalho de mudança na nossa mente, nos lembraremos de nossos maus caminhos e de atitudes ruins que praticamos, e teremos nojo disso. Vai lá conferir no texto. Veremos em nossos defeitos de caráter como atitudes egoísticas, orgulhosas, vaidosas, e essa visão de nós mesmos, operada pelo Espírito Santo, nos fará sentir mal. Mas é essa percepção de nossas falhas o primeiro passo para a recuperação, para a saúde mental e também espiritual. Porque, afinal, como nós podemos querer e buscar a cura da doença que não sabemos ou não admitimos que temos, não é mesmo? Então, não se apavore, não desanime. Perceber seus defeitos de caráter pode ser sinal de que Deus está sendo seu maior e melhor psicólogo, pois Ele pode estar mostrando a você as áreas de sua vida que precisam de conserto. Primeiro, precisamos ver o defeito, para depois consertar. Mas, infelizmente, podemos viver muitos anos, mesmo décadas, fugindo dessa percepção de nossos defeitos de comportamento. Entretanto, quando paramos de fugir, de ver a nós mesmos, nos humilhamos diante de Deus, então Deus intervém e começa a nos curar. Sem humildade não tem cura, porque podemos dizer que o oposto de humildade é a arrogância. E na arrogância não permitimos ser mudados. Eu quero agora dar a você umas dicas rápidas que auxiliam no processo de melhorar seu jeito de ser como pessoa. Todos nós temos o que nós chamamos de fatores gatilho, que nos empurram para determinados comportamentos ou reações. Fator gatilho é algo que ocorre em sua vida e que exerce uma forte pressão para praticar determinado comportamento. Por exemplo, vamos dizer que o fator gatilho para você seja disparado quando você se defronta com uma pessoa que fala alto demais. Ao estar com alguém que fala quase gritando, isso pode produzir em você muita irritação. Talvez porque lá no seu passado, quando você era criança ou adolescente, conviveu com alguém importante na sua vida que falava muito alto ou gritava com você de uma maneira abusiva. E agora, na vida adulta, sempre que alguém aumenta a voz ao se dirigir a você, isso é o fator gatilho que dispara uma reação ruim em você, causando muita irritação. As boas novas é que você pode aprender a não mais ter esse tipo de reação irritante ao trabalhar consigo, ao se defrontar com alguém barulhento na voz. Ao estar com uma pessoa que fala muito alto ou de forma agressiva, você pode dizer para si mesmo assim, ah, eu já sei que isso me tira do sério, mas eu vou respirar fundo e não vou permitir que seja influenciado por essa atitude dessa pessoa. Daí você acalma-se mesmo e também cabe dizer para a pessoa o seguinte, olha, você pode fazer o favor de falar um pouquinho mais baixo? Colocar limites é necessário em situações como essa. Um segundo passo que pode lhe ajudar a melhorar o seu jeito de ser é fazer uma lista por escrito mesmo dos comportamentos que você não gosta. Primeiro faça uma lista, depois escolha um comportamento de cada vez para trabalhar na mudança dele. Vamos supor que você tenha medo de expor suas ideias no trabalho, na família, na comunidade religiosa que você frequenta. Então decida que na próxima oportunidade, você vai fazer um esforço consciente para emitir a sua opinião, mesmo que na hora não se sinta confortável de fazer isso. Não se deixe levar pelo medo e fale. Depois você verá que conseguiu vencer essa limitação e vai se sentir bem. Daí passe para o outro item lá da sua lista que você escreveu de coisas que precisam mudar. Importante pensar que o que deve determinar o seu esforço para melhorar seu jeito de ser não é o sentimento, não é como você se sente. É a verdade de que você tem uma característica em sua personalidade que agora entende e percebe que não é boa e que graças a Deus você decidiu mudar e que usará a força de vontade, o esforço para a mudança, independentemente dos seus sentimentos. Bom, é isso. Eu deixo um pensamento para você meditar sobre esse assunto de mudar o que nós somos, o que você é, para alguma coisa melhor. Primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Então, veja aqui o que precisa mudar para melhorar a sua vida consigo mesmo e com os outros. Apresente isso para Deus insistentemente, em oração a Ele, junto com isso, Ele vai te ajudar a promover o crescimento pessoal. Então, não desanimem. Sempre é possível mudar aquilo que a gente é. Se você se determina a trabalhar nisso, pede ajuda a Deus e faz a sua parte. Até breve.